Queridos amigos, como estão todos? É bastante comum avistarmos lagartixas dentro de nossas residências. Em algumas casas elas são mais frequentes, enquanto em outras menos. Você já se perguntou qual o significado disso? Cada animal está associado a uma energia específica e a presença de lagartixas em sua casa indica que ela atrai, em certa medida, esses animais. Vamos explicar melhor para você compreender o significado por trás disso. Antes de entrarmos nesse tema, gostaria de convidar aqueles que estão enfrentando dificuldades a compartilharem seus nomes nos comentários. Temos um grupo de oração e estaremos intercedendo por você, buscando sua cura, sucesso e libertação. Se ainda não se inscreveu no canal, aproveite para fazer isso agora e deixe seu like. Vamos ao vídeo. Entender o significado de um animal como prenúncio é essencial para compreender sua história e função no universo. Cada ser vivo carrega consigo uma mensagem derivada de sua sobrevivência e função no ecossistema. Vamos nos aprofundar na lagartixa doméstica tropical, uma criatura de origem africana que encontramos em nossos lares. Ela é conhecida por diversos nomes, como gecko, osga, entre outros. Sua alimentação é composta por moscas, baratas, aranhas e outros insetos, desempenhando um papel importante no controle de pragas. Quando ameaçadas, as lagartixas podem desprender suas caudas para distrair predadores, ganhando assim tempo para escapar. A cauda regenera em algumas semanas, embora com uma aparência mais suave. Antigamente, acreditava-se que elas possuíam ventosas nas patas, o que facilitava sua escalada em paredes e locais altos. No entanto, estudos revelaram que sua habilidade de aderir às superfícies verticais se deve a milhões de filamentos em suas patas, gerando uma força de atração intermolecular que desafia a gravidade, fenômeno também observado em aranhas. Ao compreendermos essas características da lagartixa, podemos refletir sobre a mensagem que ela nos transmite ao tê-la como visitante em nosso lar. É importante sintonizar com nossa intuição para discernir se sua presença é apenas parte da dinâmica natural ou se há um significado mais profundo por trás disso, uma mensagem do universo que nos convida à reflexão e interpretação. Os presságios são eventos marcados pela persistência de um ser que age de forma distinta dos demais da sua espécie, como se intencionalmente buscasse chamar a atenção. O presságio enviado pelo universo é aquele que provoca em você uma sensação de significado adicional. Indivíduos espiritualmente sensíveis conseguem discernir quando um animal é direcionado até sua residência devido à situação pela qual estão passando no momento. Mesmo que sua casa esteja localizada em meio a uma floresta onde diversas espécies animais podem ser avistadas diariamente, o presságio é identificado naquele que se destaca entre os demais, sendo escolhido como mensageiro. A lagartixa é um ser terrestre capaz de desafiar as leis da física, evidenciando que tudo considerado impossível neste planeta pode de fato ser possível. Ao observarmos uma lagartixa em uma parede, além de podermos interpretá-la como um presságio que discutiremos a seguir, também podemos enxergá-la como um lembrete de que tudo é alcançável. A mensagem trazida às nossas casas por meio desse pequeno ser é a indicação de que forças espirituais estão sendo enviadas pelo universo para intervir em nossa vida e iniciar um processo de resolução de problemas persistentes. Esses problemas podem existir, mas é chegada a hora de nos desapegar de certas atitudes que nos impedem de alcançar nossos objetivos. Assim como a lagartixa desprende sua cauda para continuar sua jornada, salvando assim sua própria vida e regenerando em algumas semanas, também somos chamados a abandonar aquilo que pode nos prender em nossa evolução pessoal, espiritual ou profissional. Em outras palavras, devemos abrir mão de certas coisas para dar espaço ao novo, mesmo que haja o receio de perder algo. A mensagem é clara, ao darmos o primeiro passo, tudo será restituído. O universo nos incentiva a parar de direcionar energias para emoções e pensamentos negativos, pois é assim que o impossível se torna possível. Da mesma forma que a lagartixa se alimenta de pragas como moscas, baratas, aranhas e outros insetos, protegendo-nos de infestações, sua presença em nossa casa simboliza uma proteção crescente em nossas vidas. No entanto, podemos acelerar esse processo ao cultivar emoções positivas e pensamentos construtivos. A lagartixa representa um símbolo de proteção e desapego em relação a coisas que nos impedem de avançar, incentivando-nos a acreditar que nossas metas são alcançáveis. A presença da lagartixa em sua casa indica a necessidade de remover certas coisas para o seu próprio bem. Ela traz a mensagem do universo de que a providência e a proteção já foram enviadas. E agora é o momento de dar os primeiros passos para alcançar o impossível em sua vida. Você deve assumir a iniciativa de superar obstáculos, desafiar as leis da física e realizar o que parecia ser impossível, tudo impulsionado por suas próprias energias. Isso serve como prova de que você é capaz de realizar feitos que outros considerariam impossíveis. Ninguém pode tomar essa iniciativa por você. Embora Deus ofereça suporte, os primeiros passos precisam partir de você, pois é assim que você alcançará o sucesso. Enquanto você é protegido, as dificuldades que poderiam prejudicar sua vida pessoal, profissional ou espiritual, estão sendo eliminadas. Este é o momento crucial para aproveitar. Quando você perceber a presença da lagartixa como um sinal do universo, saiba que forças superiores estão agindo para eliminar obstáculos. É como se ela estivesse dizendo, vá em frente, aproveite. É hora de direcionar suas energias para o que parecia impossível. Se alguém perguntar se a presença de muitas lagartixas em sua casa pode ser um presságio, a resposta é ambígua. Depende de como você se sentiu ao vê-las e se estava buscando uma resposta do universo. Algumas delas podem ter despertado sua atenção. Reflita sobre isso internamente para compreender a mensagem. Caso não tenha certeza, peça uma confirmação de outra forma, pois Deus responderá de maneira que você possa entender. Alguns podem argumentar que as lagartixas estão apenas em nossas casas para se alimentar de insetos. No entanto, como mencionado anteriormente, a mensagem aqui é de natureza espiritual e pode não ser compreendida por todos. Como Paulo disse, o homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus porque para ele são loucuras e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Quem é espiritual discerne todas as coisas e ele por ninguém é discernido. Como podemos interpretar essas mensagens? No início do vídeo foi mencionado que todos os animais trazem consigo um presságio. No entanto, como podemos decifrar os presságios de animais como crocodilos, girafas e elefantes que raramente encontramos fora de zoológicos ou em nosso ambiente cotidiano? E muitos nunca os viram pessoalmente. Os sonhos desempenham um papel fundamental nesse processo. Os presságios desses animais selvagens chegam até nós por meio dos sonhos enviados pelo universo. Nos sonhos, é possível ter experiências de presságios envolvendo animais que até conversam conosco, assim como de seres que nunca vimos. João, por exemplo, teve um sonho envolvendo um leopardo com peles de urso, boca de leão e dez chifres. Cada elemento desses tem sua simbologia e mensagem específica. Jesus costumava usar parábolas para transmitir mensagens que apenas alguns poderiam entender. Portanto, é importante buscar e decifrar as mensagens que Deus nos envia, sentir sua presença por meio desses sinais e evoluir espiritualmente. Como seres temporários neste planeta, devemos observar tudo ao nosso redor, pois Deus se manifesta em todas as coisas, utilizando diversos meios para despertar. Ele busca se comunicar conosco para nos guiar através do amor espiritual que habita em nós, especialmente quando enfrentamos desafios neste mundo. Resumindo o que foi dito, as lagartixas, ao desafiarem a gravidade e contribuírem para o controle de pragas, exemplificam como o impossível pode se tornar possível. Elas são capazes até mesmo de sacrificar parte de si mesmas para se proteger, regenerando-se posteriormente. O impossível já está ao nosso alcance, mas precisamos nos desapegar do que nos retém. Devemos agir, pois nada será em vão. Tudo será recompensado. Estamos sendo protegidos e o primeiro passo precisa vir de nós. Espero que todos compreendam a mensagem central de que todos nós, como seres temporários neste planeta, estamos conectados a algo maior, seja chamado de Deus, universo ou outra designação espiritual. Essa conexão nos traz mensagens e guias para nossa jornada espiritual e evolução pessoal. A conclusão que podemos tirar, dirigindo-nos a todos, é que devemos estar abertos e receptivos às mensagens espirituais que nos são enviadas. Isso envolve não apenas observar os sinais ao nosso redor, mas também interpretá-los com discernimento espiritual, buscando compreender o que eles representam em nossa jornada de crescimento interior. Além disso, é importante reconhecer que cada um de nós tem sua própria jornada espiritual e formas únicas de se conectar com o divino. Portanto, ao buscar compreender os sinais e presságios, é essencial confiar em nossa intuição e na orientação espiritual que recebemos, seja através dos sonhos, da natureza ou de outras manifestações do universo. Estamos todos inseridos em um processo de despertar espiritual, onde cada sinal, cada sonho e cada experiência tem o potencial de nos conduzir para uma compreensão mais profunda de nós mesmos e do mundo espiritual que nos cerca. É uma jornada de autoconhecimento, crescimento e conexão com o divino, que nos convida a explorar e valorizar a espiritualidade em nossas vidas diárias. Estamos perdendo e ��다 vamos por orto e e vem